Eu quero tudo, eu quero ser a letra inteira não O show tá começando O show tá começando Subir é o caralho A noite que eu te fiz é a noite que eu te fiz Não sei sabe o que sucede, o que pode acontecer Pesares passam em todas as minhas Fica esmerto, caminhento, caminhento Fica esmerto, caminhento, fica esmerto O Show tá começando Calma Gui, aqui Ô, 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 Fred Outra, vai outra, certo A gente canta e fíche que não tá ouvindo ele Pede alguém, pede Vai, vai Vai, vai, vai Topo com samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar A dezembro eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você Pra lá, beijar, beijar Vou beijar você Pra lá, beijar